A CIDADE NO BRASIL 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 Bueno, ésto es importante Porque participar en particular Este tipo de carrera Es muy bueno, no? si, la verdad que si A que yo le agradezco El patrón Porque, nos trae un caballo De esta categoría, No es cierto? Nos da la oportunidad De correr, participar Ya es algo muy Muy lindo, no? Bueno jorge香港 Agradecido, por vos que Nos vemos el domingo y si osос geht Gracias por visitarnos Cuando quiera la orden Muito obrigado. De nada. Bom dia, Miguel. Obrigado por nos receber. Como se prepara tudo para o próximo domingo? Comentem um pouco. Estamos chegando na reta final, como se diz. Estamos bem. Está muito bem o cavalo. Como veio na cancha, o cavalo? Como se adaptou? Se adaptou muito bem. Sem problemas. Quantos dias já estão aqui? Há um mês. Um mês? Sim. É uma carreira muito severa, não? Mas muito legal para correr, não? Sim. Muito severa, mas... Os cavalo são muito bons. Sim, todos os cavalo. Todos têm mérito para correr, não? Sim, todos têm. Para correr. Bom, Miguel. Me alegro muito que te toque apresentar a José Issa em esta carrera. E nos vemos no próximo domingo, se Deus quiser. Dale. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, eu sou o Hipódromo General Belgrano de Posadas com Héctor Botero. Ele é treinador de Camber Pora. Bom dia, Héctor. Contanos como vem tudo por aqui também. Olá, Ale. Como estás? Um saludo grande em primeiro lugar para toda a gente de Córdoba. Minha gente. Não, estamos bem. Acá em espera. Não mais ansioso que chegue o momento. Sim, sim. É uma carreira muito linda, não? Sim, não tenho dúvida. Há 9 competidores, então é uma carreira muito importante. Sim, sim. Estar aqui já é um premio lindo, não? Sim, não. Compartir aqui, participar em esta já é muito importante para todo tipo de cuidadoso. É o que anhelam, não? Porque é uma Copa Charlie como esta. Sim, sim. E mais com 9 competidores no pisco. Com 9 competidores. E, aparte, se se quer, com gente não somente de aqui, mas de Chile, de Paraguai. Claro, sim. É uma carreira que seja feita internacional. Internacionalmente, sim. Justamente. E como chega o cabelo, Héctor? Não, chega a 10 pontos. Estamos trabalhando para isso. O cabelo chega muito bem. E, bom, temos que defender. É um compromisso muito grande que tenho. Mas vamos tentar, de maior forma possível, para fazer um bom papel ao menos. Che, che, che. Bom, Héctor. Te agradeço, como sempre, por receber nós, por sua gentileza. E, bom, nos veremos no próximo domingo. Se Deus quiser. Se Deus quiser ali, um salão para toda a gente. E os seguidores. Em timeless, né? Um salão para todos. Bom, hein? Um salão para todos. Um salão para todos. Um salão para todos. os cabelos e estamos trabalhando bem, estamos fazendo as coisas bem, rogando a Deus que se nos dê, o cabelos me está acompanhando bem em todo sentido, até agora não me está ocasionando problemas em nenhum lado, faz bem as coisas, come, duerme, acompanha tudo bem. É uma carreira muito linda e muito difícil também para correr e participar aí. Eu acho que essa Challenger é uma Challenger mais dura que todos os outros anos, há mais qualidade, há mais qualidade em cavalos, cuidadores, é complicada a carreira. Sim, além de 9 competidores. Sim, 9 competidores, o chileno é um cavalo que corre muito bem, o camapora é um cavalo bom, o tordillo capi é muito bom, o José Cito é bom, nós perdemos para José Cito na erradura. Sim, sim, sem dúvida todos os cabelos têm mérito para estar aí, não? Têm mérito, todos têm mérito e nós vamos tratar de que saia bem as coisas, que façam bem as coisas o tordillo, e por aí podemos ter sorte. Tenho muita fé em ele e seria um sonho para mim que ganhar este Challenger. Bom, Tolo, agradecido por nos receber, por nos mostrar o cabelo, e, bom, é melhor a sorte para mim. Obrigado a você, Alex, estamos em posição sua, quando necessite. Estamos em nipódromo general de Granada Posada, com a Alexis de Trabajar, o jockey de emperador. Bom, Alex, bom dia. Conta-nos como se presenta todo com o cabalho para este próximo ano. Bom dia, Alex. Como sempre trabalhando, o cabalho até agora vem muito bem. Esperando que ele siga assim, mas o cabalho chega bem e se Deus quiser vai dar um bom espetáculo. É uma carreira muito linda para correr, não? Sim, na verdade é que todos queremos correr e ter a oportunidade de competir mais além de ganhar ou perder. E tive a sorte de enganchar esse cabalho para correr. E tenho uma carreira de 40 dias e já firme, esperando que chegue o domingo o quanto antes. Vai ser também, sem dúvida, uma carreira muito complicada também, por que são tantos cabalhos, não? Sim, realmente, há 9 cabalhos. Os 9 cabalhos são bons. Eu acho que todos vêm, por suposto, a ganhar, não? E sempre ganamos um só, mas... Sim, vai ser uma linda carreira. E, como eu disse assim, Mentre estamos participando, aí dentro pode ganhar qualquer e aí que tem suerte, não? E, bom, Ale, me alegro por você que tenha tido essa oportunidade e por correr esta carreira tão importante. E, bom, nos vemos no domingo, se Deus quiser. Bom, Ale, muito obrigado e, se Deus quiser, o domingo vai montar uma pista firme. Também o Sr. Miguel López presenta ao torrillo Capi, em esta carreira. Cuente, Miguel, como chegou o torrillo a carreira? Llegou muito bem. Muito bem, chegou. Está 10 pontos ao caminho. É uma carreira muito linda, não? Para correr. E sim, muito lindo. O que todos anhelamos. Sim, sim, digamos, é o premio para o que é um trabalho durante o ano, não? E sim, sim. O máximo para um guiador, convertir esta classe de competência. Com respeito das carreiras que se corren em Paraguai, esta carreira está ao nível de aquelas que se corren lá? Comente um pouco. Não, é diferente. Nós corremos mano a mano, como se diz assim. Sim. Sim. Mas hoje se está implementando alguns torneos sem reservas. E estamos entrando já. Claro. Não se faz carreira tão numerosa, já? Tanto que hoje? E se faz também. Agora se está implementando. Agora se está fazendo. Justamente para o 21, se faz em Pilar. E chamado sem reservas. É o 21 de agosto. Cancha da Rincón Paraíso. E... Bom, Miguel. Me alegro também que toque competir com o meu irmão em esta carreira. E deseo o melhor sorte para o domingo com os dois competidores. E, bom, que se leve o melhor resultado que pode ocorrer, não? Obrigado, meu irmão. Bom, meu irmão. E aí, deveve ver a bola. Está melhor, tá? A h creates, e é isso? Até, certo? Amasteira por colocar o Penn. Dia está Querychorque 7. Dizódigo 8. Diz обz shear?" Sãoadosos para o domingo com o ônibus. Bom, agora. E... Eles estão... rechts. O cabalho chega em excelente condição e o único que nos queda esperar o dia é a carrera. Uma carrera muito severa, mas muito linda também, não? Sim, para mim é um sonho vir a correr esta carrera e o mais lindo seria levar a Copa. Sem dúvida, já estar entre os 9 participantes é um erro, não? Sim, estamos bem, pelo menos um aí tranquilo, por mais que por aí nos toca perder. Vamos cair entre os grandes também. Sim, sim, estão os melhores cabalhos, não? Sim. E a verdade é que nós precisamos um pouco de sorte também, porque na categoria do cabalho estamos todos iguais. Claro, sim, a parte do palito de sorte influi muito ao ser tanto cabalho, não? Sim, sim, é uma carrera aberta para mim, ponto de vista, porque... É o dia em que, nesse dia, que mais depende de como maneja um animal e tudo isso. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Bom, Cristian, me alegro por você, por você, por Fabián, que são os que estão com o cabalho. Que eles toque correr este tipo de carrera e, bom, que seja o melhor de sorte e que seja o melhor resultado que possam. Muito obrigado a vocês por vir. Bom. Agora também o Toro presenta a Aladim, na Challenge também, um cabalho do ARA San Javier. Conta-nos, Toro, como é o cabalho do ARA? E o Aladim vem com muitos problemas. É muito pouco tempo que está o cabalho do ARA. Foi um cabalho, ou seja, foi tocado por muitos veterinários, muita gente. Eu, muito pouca coisa pode fazer. Reciém agora, esta semana, estou aqui, estou tratando o cabalho e tratando de arreglar. Mas não está em condições, como dizer, vamos fazer um bom papel. Esperemos que não passe tanta vergonha, porque é um cabalho bom. Sim, sim, é um cabalho de muita qualidade, né? Sim, é um cabalho de muita qualidade, que se o estivesse antes, que ele pudesse tratar e que ele faça tudo o que eu podia, era candidato seguro. É um cabalho de outro nível ao lado do ARA. Sim, sim, é um cabalho com muitos hechos no Brasil, né? E tudo, segundo o que eu tenho entendido, por o patrão que todas as carreras que ele fez, ele ganhou todas. É, talvez o cabalho com pouco tempo chegue a cabalho a esta casa, né? O cabalho chegou o dia 12 ao ARA San Javier. E chegou todo lastimado, chegou com mais de 15 cortes por todos lados, rodillas, sesamoides, os quartos, todo. E muito flaco o cabalho. Sim. Problema de vaso, sem erradura, vários problemas. Bom, toro, esperemos que o cabalho, por a qualidade que ele tenha, que faça um bom papel e que faça bem, né? E ojalá, Deus queira que faça um bom papel para que, por o menos, façamos todos bem e contentos. É a melhor sorte com este competidor também, e, bom, o estaremos vendo no próximo domingo. Eu que faça um bom papel porque, para dar um pouco de alegria a Fernando, que Fernando dele o cabalho este, e que saiba bem todas as coisas para ver que é bom curir. Música Música Música